Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Com certeza você já deve ter ouvido falar na Associação Amigos do Bem de Tapes, não é mesmo? Esta associação é formada por voluntários comprometidos com a causa animal. Além do trabalho de conscientização, também são desenvolvidas diversas atividades para arrecadar fundos e seguir firme com um belo trabalho realizado em benefício aos animais de rua da cidade. Agora, chegando a Páscoa, uma linda e deliciosa cesta de doces será sorteada através de uma ação entre amigos. Ficou com vontade de ser a sortuda ou o sortudo a ganhar a cesta? Então adquira um número com qualquer voluntário ou entre em contato pela página no Facebook www.facebook.com.br Amigos do Bem Tapes Com pouco, você ajuda muito. Seja um humano do bem e contribua com a causa animal.